Fala, galera! Se por acaso você chegou atrasado no escritório hoje ou cometeu um erro no relatório, é hora de fazer uma pausa e ter certeza de que você é um excelente funcionário. Porque os participantes desta compilação cometem tantos erros que você imediatamente esquecerá de seus fracassos profissionais. Vamos lá! Os caras que provavelmente sabiam de antemão que o vidro era muito pesado, mas estavam acostumados a terminar o que começaram. O cara tem sorte de poder levitar. Quando você está com preguiça de limpar o carro, mas seu amigo é um motorista de escavadeira. Isso provavelmente aconteceu alguns minutos antes do final do expediente. Obrigado! De agora em diante, o problema é do motorista do caminhão. Ele nem precisa explicar que é novato no trabalho. Não tenho certeza de que algum de nós viverá para ver essa camada de concreto totalmente endurecida. Ele é daqueles que aprende exclusivamente com seus erros. Ele é daqueles que aprende exclusivamente com seus erros. E ainda é do motorista do caminhão. Ele é daqueles que aprende exclusivamente com seus erros. Ele é daqueles que aprende que era bem para ver o carro. Ele… Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Se houvesse um final boss no shopping? Acho que os transeuntes estão olhando pra ela mais ou menos assim. Funcionários mais pacientes, primeiro lugar. Eu estou cansado, pessoal. Estou cansado de ser na rua, como não há a espelho na rainha. Quem fez isso estava claramente planejando desistir em breve. Aquele que não precisa de nenhum cinto de ferramentas. Não dê a ele uma motosserra, por favor! Quer só ver o gênio que sugeriu fixar a estrutura com palitos de dente. Obviamente, ele não poderia ter feito isso sem um assistente. Os caras decidiram combinar trabalho com o hobby e durante o intervalo filmaram um esquete engraçado. E eles tiveram apenas uma tomada. Diferença nítida entre um estagiário... E um cara que trabalha nisso há alguns anos. Eles economizaram na contratação de profissionais. Mas a que custo? Da próxima vez, será necessário esclarecer que a neve deve ser removida não nos carros estacionados nas proximidades. A CIDADE NO BRASIL Se os donos pediram o sinal do universo para renovar a cerca, então este motorista foi enviado lá de cima. Porque só os fracos fazem duas viagens, não é mesmo, amigo? Um lembrete da importância do apoio no local de trabalho. Gostaria muito de ver quem deu esse briefing ao estagiário. Pegadinhas de construtores enquanto a entrega do seu imóvel é adiada pelo segundo ano. E é claro, todos culparam o outro motorista. Sebe, gente. Me desculpe. Pode ser? Me desculpe! Me desculpe! Eu fui. O que's isso? Estamos nos números? Vamos nos números... Eu queria... Não, não, não! Não é esse mesmo? Não é esse mesmo? Não é esse mesmo? Não é um... ... ... Certamente isso foi precedido por uma história incrível. Se ele for demitido depois disso, é melhor ir para a carreira de ator. Não sei para que esse cara está sendo pago, mas certamente não é pelo resultado. Eles disseram que queriam testar suas habilidades atléticas, mas acabou sendo uma iniciação padrão para novatos. Não é tão ruim se ele for pago por hora. A razão pela qual construtores e encanadores nunca serão amigos. Saiba porque às vezes é preciso esperar quatro horas por um voo. Algum piloto aqui consegue decifrar a mensagem? Escreva suas versões aí nos comentários. Se o carrinho fosse muito mais pesado, ele provavelmente teria voado para casa diretamente após o turno. A partir desse dia, todos começaram a ir trabalhar com calças extras. Chefe, eles definitivamente continuarão trabalhando quando o truque der certo. Existem apenas dois tipos de eventos corporativos. Reuniões animadas, mas discretas para dois. Ou festas malucas para toda a equipe. Ups, esquecemos completamente dos encontros temáticos no estilo de vida saudável. O coitado claramente está acostumado a mergulhar de cabeça no trabalho. O coitado claramente está a mergulhar de cabeça no sentido. E no papel, provavelmente tudo parecia perfeito. Pegue o life hack do ano, que certamente será o último dia. Tomara que o chefe não tenha um aplicativo de previsão do tempo. Neste caso, o V significa vaga aberta novamente. Tudo bem! Se as suas atividades de team building não são assim, nem pense em me contratar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL